Oi pessoal, estou aqui mais uma vez para mostrar dois produtos que eu encontrei que eu achei muito legal São torres de tomada da marca NKF Tem aqui com as opções duas tomadas e duas entradas USB Muito bom acabado E somente três tomadas, aí vai do seu gosto Que ela fica aparente, para você utilizar na mesa de escritório, sala de reunião E para recolher ela é muito prático, é só você apertar aqui essa trava Ela vai descer e ficar embutida na sua mesa Ela é muito simples e fácil de instalar Com qualquer serra copa de 60mm, você faz o furo na mesa Encaixa os acabamentos E depois é só embutir ela Ela vai ficar escondida e não vai aparecer enquanto você não usar